Música Começou hoje também a Semana do Servidor 2013. Uma série de atividades está programada para os funcionários públicos estaduais. O lançamento da Semana do Servidor ocorreu no Memorial dos Autonomistas. Esta é a terceira vez que o evento é realizado. Até a próxima segunda-feira, diversas atividades vão ser feitas com funcionários públicos do Estado. Vai ter palestras, oficinas, a corrida do servidor, entre outras programações. Nós percebemos que foi uma política que estava sendo necessária, que é uma política que é bem recebida, é bem acolhida pelos servidores. E dessa forma nós estamos valorizando e considerando o servidor, que além dele ser uma pessoa que tem um conhecimento técnico, ele é um ser humano, com seus talentos, com seus valores, com seu coração. O governador esteve presente no lançamento da campanha. Tião Viana destacou o papel do servidor no atendimento à população. As pessoas quando procuram o serviço público tem que ter sentimento de que aquele servidor quer cuidar bem delas. E assim nós vamos constituindo um mundo de paz, um mundo de serviço à comunidade, um mundo onde a gente cuida cada vez melhor do patrimônio público, porque ele é de todos, ele é para servir os mais humildes até os mais instituídos da função pública.